Música Essa aqui é a charanga, a atleta do Messina do Norte Aí a gente organizou o que está ficando vestibular para receber o nosso fundador de carros Para receber a galera? Exatamente E o pessoal está animado? Todo mundo está animado aí, todo mundo postulado, região, Bahia Todo mundo lá, todo mundo animado O que é que o nosso aqui é geral A gente está tendendo a prova aqui, o Norte é uma faculdade muito boa Bota para quebrar aí Música 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 Música